Hoje eu vou falar uma coisa muito chata, que incomoda muita gente e que ninguém sabe resolver e que é difícil revolver e que é um pé no saco de resolver. Tudo isso é tudo isso, porque eu sei porque eu passei por isso, porque eu tinha tomado muito antibiótico na cirurgia, vocês sabem da história. Aí eu fiquei com desbiose e desbiose vai, desbiose vem. Já falei pra vocês que dá candidias e quem tem candidias de repetição, quem tem um monte de questões autoimunes, quem tem um monte de alergia, é por causa da desbiose. Então você precisa tratar a sua desbiose pra ficar bem. Então hoje eu vou falar pra vocês sobre quelite. O que é quelite? Quelite é boqueira, é aquela coisa chata que fica aqui no canto da boca, aquele trequinho vermelho, aquela coisa incomodando. Gente, aquilo é muito chato, é muito chato, incomoda muito. É aquela inflamação no canto da boca. É de fungo isso aqui, gente. É de fungo ou de bactéria. Legal? Legal. Só que é muito difícil de tratar. Então quais são os sintomas? É dor pra falar, é secura aqui no canto da boca, arde, incomoda, fica vermelho, fica feio, fica aquele treco aqui horroroso e fica com, às vezes, da rachadura, da ferida, fica com casquinha. É muito, muito, muito incômodo, gente. É muito, muito incômodo. Então são esses os sintomas e eu vou explicar pra vocês aqui os cinco passos para tratar e resolver a quelite e tudo o que eu descobri. A boqueira, resolvi. Como? Hum, e agora você vai saber o segredo. Então, quem pode ter quelite, gente? Quem tem tendência mais de ter essa questão? Quem tá com desbiose, óbvio. Bebezinho, porque quando você fica com isso aqui molhado, é que favorece o crescimento fúngico aqui nesses cantinhos. Então, bebê que usa chupeta, velhinho que usa prótese dentária, que aí fica molhado aqui do jeito, não encaixa direito, aí fica molhando aqui, aí incomoda. Quem mais? Quem usa palheiro dentário também é uma coisa chata, que aí também pode dar essas questões súdicas de boqueira e de quelite. Quem mais? Ah, quem usa corticoide nasal? Cara, é uma coisa... Eu tive uma recaída depois que eu me tratei, porque eu peguei uma gripe, eu tava com o sistema imune meio baixo, óbvio, né? Depois da cirurgia, eu peguei uma gripe e me receitaram aqueles sprays nasais. Eu já tava legal, já tinha resolvido o meu problema com isso que eu vou contar pra vocês. Só que aí eu botei esse spray nasal e começou a piorar, mas eu não tinha feito correlação. Aí eu descobri e todos os médicos, não, pode continuar tomando esse spray nasal, fica tranquila aí, colega. E eu lá, não... E a boca... Bom, eu tava tomando outras coisas também. Aí eu descobri que se você está com quelite ou boqueira e está tomando um corticoide nasal, lascou-se, colega, porque essa é a causa da sua boqueira. Se você não descobriu até hoje, pare com o corticoide nasal, senão não vai ficar boa a sua boqueira, sua quelite, querido. É fato! Então vamos lá! Agora eu vou falar pra vocês qual é o tratamento. Qual é o tratamento? Então são cinco passos, mas antes eu vou contar pra vocês como que eu descobri a cura disso. Então vamos lá! Primeira coisa é secar sempre o cantinho da boca, porque deixando molhado, vocês sabem, fungos, bactérias adoram ambientes úmidos. E aí você tem que deixar isso... Número um, sempre seco o canto da sua boca, beleza? Sempre seco o canto da sua boca. Número dois, hidratar os seus lábios. E como você vai hidratar os seus lábios? Descobri uma pomada, agora é bom, que é essa Aquafor. Essa pomada é sensacional. Eu uso até hoje, não tenho mais nada, mas é uma pomada transparente. Não tem cheiro, não tem nada e é provada número um para... Número um de vendas nos Estados Unidos, pra... Clinicamente provado, pra restaurar a sua pele e recuperar a sua hidratação e da sua pele, tá bom? Beleza? Chama Aquafor. É baratinha, não tem só pote grande, tem potinho pequeno, tem tubinho pequenininho também, se você quiser levar na bolsa, é muito legal. E agora eu criei o hábito de sempre hidratar com esse produto aqui na boca. Então eu durmo com isso na boca e é sensacional, gente. De verdade, ajuda até deixar o seu sorriso maravilhoso, evitar o código de barras e tudo mais. Então, além de você evitar aquele tipo, você hidrata a sua pele. Então, número um, secar sempre os cantos da boca. Número dois, hidratar sempre a pele para evitar. Então, isso aqui você pode passar na boca do nenê, não tem problema, não tem contraindicação. Pode passar na boca do vovô, que usa prótese e fica cheio de ferida no canto da boca. Pode passar, pode passar se você está também, então vai te ajudar. E vai ajudar o vovô, o nenê e todo mundo, blá blá blá. Tá? E vamos lá. Terceiro, evitar alimentos salgados e ácidos. Óbvio, você está com uma ferida aqui e se você comer alimentos salgados ou ácidos, vai piorar, vai ader, vai incomodar, vai encher seu saco. E então você para, porque vai piorar a sua condição. Beleza? Beleza. E aplicar as pomadas. Ah, mas antes disso, você tem que melhorar a sua imunidade tratando da sua disbiose. Né? Então vamos falar sobre a imunidade já já, mas eu descobri a pomada certa para tratar. Então vamos lá. Me receitaram, todos os médicos diziam que não era nada. Eu falo assim, doutor, eu estou com essa quelite, com essa boqueira aqui. Isso aí não é nada. Eu falo assim, como não é nada, isso está me incomodando faz tempo, desde que eu fiz a cirurgia. Não, isso não é nada. Eu falo assim, isso tem a ver com candidias, eu estou com candidias oral. Não, você não está com candidias oral. Estou sim, doutor. Bom, então, aí me recomendaram, como chama, um silônio na base. Não resolveu. Me recomendaram esse dactarim. Não resolveu. E aí eu passava hipoglose. O hipoglose melhorava. E aí eu falei assim, puxa, alguma coisa tem nesse hipoglose que está ajudando a resolver o meu problema. Eu achei que era o óxido de zinco. Lilia do de zinco deve estar ajudando a proteger o canto da minha boca, de ficar molhado e evitar que proliferem os fungos. Então, esse óxido de zinco deve estar muito ajudando, deve estar ajudando na proteção e, portanto, ajudando a evitar que piore. Porém, ele não tem nenhum antifúngico. E aí, eu tinha já tomado litros de inestatina, não resolvia, não adiantava nada. Eu tinha tomado antifúngico, tinha passado antifúngico, não tinha adiantado nada. Até porque eles acabavam queimando mais o canto da boca, esses daí que eu te falei. Então, deve ter alguma pomada que tenha o óxido de zinco e que tenha algum antifúngico. Aí, eu botei no Google e comecei a procurar. Gente, fui eu que fiz essa pesquisa, tá? E comigo funcionou. Aí, eu procurei, procurei, procurei. E eu descobri que tinha uma pomada que tinha óxido de zinco e que tinha um antifúngico. E qual era? Dermodex. Dermodex tratamento. Aquela pra bumbum de bebê. Gente, isso aqui não é a Dermodex normal, chama Dermodex tratamento. É outra, é diferente da Dermodex comum. E aí, ela tem óxido de zinco, tá vendo? E, tá vendo? O mesmo do hipoglose, só que tem também um antifúngico. Então, chama Dermodex tratamento. Aí, eu comprei essa pomada e resolviu o meu assunto. Você acredita? Resolviu o assunto. Então, querido, se você tiver um vovô, um neném, ou você, ou alguém, se você está tomando corticórdia nasal e está com isso, essa é a melhor pomada pra resolver essa questão. E, junto com esta, para hidratar os seus lábios e não deixar voltar. Então, presta atenção. O tratamento, revisando aqui, para você resolver a sua boqueira, sua quenite, do seu vovô, do seu bebê, a sua, ou seja lá, de quem tiver, do seu vizinho. Vamos lá. Secar sempre os cantos da boca. Número 1. Hidratar os lábios três vezes ao dia, pelo menos. Beleza? Evitar alimentos salgados e ácidos que acabam com o seu canto da boca. Aplicar a pomada que eu falei e melhorar a sua imunidade, senão ela vai voltar. Ou seja, tratar do seu intestino, deixar o seu intestino saudável, deixar o seu intestino acabar com a desbiose, colocar lá um monte de probióticos, fazer uma alimentação saudável. Beleza? Gostaram? Espero que você, depois dessa dica, resolva o seu problema de quenite de boqueira e nunca mais tenha. Ok? Não esqueça de assinar o meu canal e dar uma olhada no guia do probiótico para deixar sua imunidade lá em cima e não ter recaída da sua quenite. Beijo no seu coração!